Vamos explorar o que significa subtrair números. Suponhamos que queremos descobrir quanto é 4 menos 3. Então, uma forma de pensar nisto é começar com 4 objetos. Deixem-me desenhar 4 objetos. Temos aqui 1, 2, 3 e 4. Estes são os 4 objetos. Aqui, quando dizemos menos 3, ou se quisermos subtrair 3 aos 4 iniciais, significa que vamos eliminar 3 desses 4 objetos. Vamos então fazer isso. Eliminamos 1, 2 e 3. Reparem, eliminei 1, 2, 3 objetos. Quantos me restam? Se começarmos com 4 e retirarmos 3, ou subtrairmos 3, 4 menos 3 resta-nos um objeto. Aqui. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Fascinante. Vamos fazer mais um destes. Vamos descobrir quanto é 5, quanto é 5, quanto é 5 menos 2. Vamos escrever desta forma. Suponhamos que queremos determinar o valor de um determinado ponto de interrogação. Vou apagar isto tudo. Vou fazê-lo antes aqui embaixo. Suponhamos que temos um ponto de interrogação. Temos um número desconhecido aqui. Por isso, vou colocar aqui um ponto de interrogação. E dizemos que esse número desconhecido é igual a 5, 5 menos 2. Menos 2. Menos 2. Então, quanto é que isso dá? Vamos visualizar. Isto significa que temos 5 objetos, a que retiramos 2 deles. Isto corresponde ao que nos sobra. Depois de começarmos com 5, retiramos 2. Temos 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Agora, vamos retirar 2 deles. Retiramos 1 e 2. Retiramos 1, 2 objetos. Quantos nos restam? Restam-nos estes. Vou usar uma cor diferente. Restam-nos estes objetos a roxo. Estes aqui. E quantos são? Com quantos ficamos? Ficamos com 1, 2, 3 dos 5 que tínhamos inicialmente. Portanto, se algo é igual a 5 menos 2, esse algo é 3. 3 é igual a 5 menos 2. Deixem-me substituir isto por um 3. Portanto, vemos que 3... Vou escrever o 3 com a mesma cor, este verde. Portanto, vemos que 3 é igual a 5 menos 2. Ou também podemos dizer que 5 menos 2 é igual a 3. Tanto faz.